Boa noite, amigos de todo o Brasil, principalmente os amigos que estavam na passeata lá em Juiz de Fora, na nossa caminhada, onde Jair Bolsonaro acabou ferido. Preciso da ajuda de todos vocês agora. Vocês sabem que eu, como delegado da Polícia Federal, que está deputado federal, sou líder do nosso partido do PSL lá na Câmara, estou fazendo essa intermediação das investigações da Polícia Federal para identificar outras pessoas envolvidas. E nós estamos precisando agora municiar a Polícia Federal com vídeos de todos os ângulos, com nomes de pessoas que nós não conhecemos que estavam lá naquele movimento. Vamos nos unir agora e tentar identificar uma célula, identificar pessoas estranhas na manifestação, vocês que são do Direita Minas, dos grupos de apoio ao Bolsonaro, de Juiz de Fora, que estavam na organização do evento, vamos dar a nossa contribuição. Então, no privado, não mandem mensagem, nem se exponham. Mandem mensagem privada aqui no meu perfil do Face, da minha página no Facebook do Delegado Francisco NBR, vídeos que vocês tenham daquele momento em que o Bolsonaro foi atacado, esfaqueado, quase morto e outros momentos daquela caminhada que vocês vejam que tem pessoas em outros ângulos, rostos, pessoas que vocês achem que não deveriam estar ali, que vocês conhecem da sua cidade porque ideologicamente não são alinhadas e estavam. Qualquer detalhe pode ser importante agora. Mandaram vídeos para nós que chamaram muita atenção de uma pessoa tentando machucar o Bolsonaro com um soco, um beliscão na hora de entrar no carro. Eu preciso de ângulos, de filmagem de frente para a gente tentar identificar aquela pessoa e se é realmente, se foi essa a intenção. Às vezes, pelo vídeo somente, a gente não consegue identificar exatamente o movimento. Vocês me mandaram muitos vídeos de uma suposta faca sendo passada de mão em mão. Com aquelas imagens, a gente ainda não conseguiu ter uma noção exata com aqueles vídeos, se realmente era uma faca que estava passando de mão em mão. Então, você que tem um ângulo diferente de filmagem ou o rosto daquelas pessoas ou realmente conhece quem estava lá, às vezes a gente está nas redes sociais atropelando uma pessoa que, na verdade, é alguém nosso que foi filmado e por uma maioria não conhecer está divulgando um vídeo errado. Por isso que eu peço para vocês mandarem no privado. Então, eu preciso de vídeos de ângulos diferentes, ângulos que você mesmo fez lá, nomes que vocês identificaram, principalmente o pessoal nosso do Bolsonaro, da direita Minas, todos os grupos, não importa, você que estava lá na manifestação, filmou de uma janela, mandem que eu vou mandar para a Polícia Federal. Vocês sabem que eu sou delegado da Polícia Federal, estou licenciado para ser deputado federal nos últimos oito anos. Fiquei encarregado de fazer essa ligação por ser o líder do partido. Então, fotos, filmagens, mas principalmente você que é de juiz de fora da região de Minas, identifica uma pessoa estranha, marca essa pessoa, tenta saber na cidade de onde ela é, se ela é alinhada ideologicamente, o que ela estava fazendo ali. Já me mandaram fotos de uma mulher, de dois jovens passando um suposto objeto, uma pessoa tentando machucar Bolsonaro, não sei se é verdade ou não. Aqui a gente não faz juízo de valor, parece que as pessoas estão dizendo que ele estava tentando beliscar ou dar um soco nas costas dele. Mas se eu tiver a foto de frente, a gente pode identificar quem é aquela pessoa e saber se realmente a intenção era positiva ou negativa. Então me ajude agora, vocês fazem parte desse multirão silencioso anônimo, por isso não mandem nada abertamente. mandem no privado da minha página, fotos, vídeos, nomes, histórias que vocês identificaram aí na cidade, para que eu possa, pelo partido, pela liderança do PSL, encaminhar tudo isso para a Polícia Federal e a gente poder chegar a conclusões. Muita gente falou daquela mulher, eu não tenho certeza do nome dela e se é mesmo aquela mulher que vocês falam. mandem com o telefone, com o endereço. Chegou a hora da gente se unir para tirar a limpa essa história. Para mim, não desce ainda essa história de que é um lobo solitário, o ministro da Justiça, da Justiça, não, da Segurança Pública, a Rô Júgima, ultrapassou todos os limites, não falou com ninguém da investigação, não tem nem noção do que está acontecendo. Falou que quem está investigando é a Polícia Civil, quem está investigando com inquérito é a Polícia Federal. Ele não ouviu os delegados, investigadores, os agentes que estão lá dizendo, quer dizer, se adiantou para tentar abafar o caso. Então, vocês sabem que eu não tenho papas na língua, eu falo o que eu penso e o ministro Raul Júgima fez um desserviço para a investigação da Polícia Federal que está se dedicando em quebrar sigilo bancário, fiscal, telefônico, para identificar. Mas nós que estávamos na manifestação, digo vocês, que são da nossa tropa de choque do Bolsonaro, que estavam lá, mandem os vídeos, nomes de pessoas que vocês identificaram, coisas que vocês têm certeza que vocês podem mandar para a gente poder tentar identificar essas pessoas que eu vou arremeter ao delegado da Polícia Federal para que essa investigação possa agora ter eficácia. Tenho certeza que o nosso pessoal de Minas Gerais, o nosso pessoal aí de juiz de fora que está acompanhando agora, mande material para mim, para mim poder fazer análise e ajudar a Polícia Federal. Compartilha esse vídeo, gente, você que está assistindo, que está no nosso time, compartilha para atingir outras pessoas que podem agora não estar assistindo ao vivo, mas que a gente quer aquela vez, ou marque ela, compartilhe o vídeo e marque a pessoa que você quer que tome conhecimento desse meu pedido para mandar material. Eu acho que isso vai fazer uma diferença grande daqui para frente a gente ter material para mostrar que aquilo não era um lobo solitário. Imagina uma pessoa que a gente vê que é carente, desempregada há muito tempo, estava numa pensão lá que foi paga em cash, estava lá com dois aparelhos celulares no bolso e mais dois na pensão, com um notebook na pensão, quer dizer, pessoa pobre, quebrada, carente, que quando teve emprego foi servente de pedreiro, teve quatro telefones e um notebook. Outra coisa, eu já vi gente carente, fui delegado muitos anos. Quando chega numa delegacia, o delegado, quando é na justiça o juiz, o ministério público, tem que pedir a defensoria pública ou achar um advogado dativo, que é aquele advogado que vem fazer uma tarefa social. Como é que uma pessoa dessa aparece com quatro advogados particulares, privados, quer dizer, que tem honorários para defender numa audiência? Eu não estou aqui discutindo o direito, a ampla defesa e o contraditório e o respaldo que a OAB tem, quer dizer, os advogados de todo o Brasil para fazer isso. Mas agora nós estamos falando de uma violação de um crime grave e que quando a gente vê quatro advogados aparecendo para fazer a defesa de uma pessoa que num momento comum, pobre, uma pessoa que cometeu um crime, uma pessoa que não tem nem aonde cair morto, vamos falar a verdade, aparecem quatro advogados particulares para defender, é óbvio que aquilo não é um lobo solitário. Eu falei muito de mandante até agora, mas eu tenho aprofundado muito depois de ter ido lá em Juiz de Fora, ouvido as pessoas tudo, eu tenho pensado muito em alguém que possa ter instigado, influenciado, apoiado para que ele fizesse aquele crime que quase foi um crime de homicídio. Então, tudo que você souber de histórias que você está escutando aí em Juiz de Fora, na região, outras cidades, a gente já viu que ele passou por Rio de Janeiro, por Florianópolis, ele já esteve em outras cidades. Mandem essas histórias no privado para mim, para que eu possa encaminhar para a Polícia Federal, que está fazendo a investigação. Uma equipe muito coesa, a Polícia Federal está dando todo o apoio. A minha posição de não concordar foi com o ministro da Segurança Pública, Raul Júlio, que logo veio ao público já dizendo que era um lobo solitário, quer dizer, querendo tirar o peso do que aconteceu. Parece que interesse político é tirar o peso do que estava acontecendo. Então, gente, você que está me assistindo agora, você me conhece, eu sou delegado da Polícia Federal, deputado federal, não sou mais candidato a deputado federal, vou a deputado estadual para não confundir ninguém. Meu filho, que era estadual, está indo à federal para que eu possa ter mais tempo para ajudar o Bolsonaro nessa coordenação de campanha. Mas eu peço agora, ajuda de vocês, me mandem vídeos que você fez, principalmente aqueles que você fez, para a gente poder ver vários ângulos, tentar identificar as pessoas que muita gente está me dizendo que passaram um objeto, uma faca. A pessoa que tentou, como alguns dizem, a gente não tem certeza de nada, agora tentou machucar o Bolsonaro na entrada. A gente tem que identificar pessoas que estejam lá e depois eu vou começar a divulgar fotos e pedir nomes, essas coisas para vocês aí de juiz de fora para a gente tentar identificar. Então, não mande aberto aqui nas mensagens, nas respostas, mande mensagem privada. Use a mensagem privada para mandar para mim o que vocês têm sobre essas pessoas que supostamente estavam infiltradas na multidão. Nós juntos somos muito fortes. Nós temos câmeras espalhadas na mão de cada um das pessoas que estavam lá e que podem nos ajudar muito a desbaratar essa possível célula, essas pessoas que estavam querendo matar Jair Bolsonaro, resolver uma eleição arrebentando com a democracia do nosso país. Então, gente, compartilha, marca o seu amigo que estava na manifestação, que você lembra que às vezes ele não está assistindo a gente agora, tá? Às vezes as pessoas não assistiram, não estão assistindo ao vivo e depois fica um difícil. Então, ou compartilha com os teus amigos esse vídeo, compartilhando, você está mandando para a tua rede também, saber que a gente está agora na caça dessas informações, desses vídeos, dessas fotos e também, se você tem algum amigo, marca ele no teu compartilhamento para chegar para ele esse nosso pedido. Com certeza, nós vamos chegar mais longe e vamos poder ajudar a Polícia Federal. Eu estou com uma equipe de pessoas da Polícia Federal, alguns aposentados comigo, que se predispuseram a pegar essas imagens todas e são pessoas que trabalharam na área de inteligência, na área de combate às drogas da Polícia Federal, que vão nos ajudar e você vai mandar o material. Então, você que está assistindo agora, manda teu vídeo, tua foto, o que você ouviu, o nome das pessoas que você acha que são daí de Juiz de Fora ou da região que apareceram, gente que você desconfia, que não casa, não deveria estar ali naquele momento para que a gente possa fazer um trabalho de alto nível para mandar para a Polícia Federal. Vou, como líder do partido, encaminhar oficialmente, como fiz aquele requerimento que vocês acompanharam, pedindo para investigar se tinha mandante no crime. Depois, nós pedimos juntos com todos os deputados federais do PSL que juntos pediram que a gente fizesse essa representação. Então, não sou eu, eu estou representando os deputados federais do PSL de todo o Brasil que pediram que a gente mandasse ele para um presídio federal para que ele não fosse morto, como uma queima de arquivo num presídio comum ou solto para ser morto nas ruas se ele sabe mais do que a gente sabe. Combinado, gente? Então, compartilha aí. Esse é um pedido meu, um pedido da nossa equipe, com certeza um pedido do Bolsonaro, para que esse crime não fique impune somente numa pessoa como é o que está preso até hoje. Combinado, gente? Quem tiver foto de outros estados, eu estou vendo o pessoal falando de Florianópolis, Rio de Janeiro, manifestações pelo Brasil. Mande que a gente vai começar a confrontar essas fotos, essas filmagens, para a gente tentar virar essa página com uma investigação que mostra que a nossa democracia é sólida. E nós juntos, apoiadores do Bolsonaro, que estávamos lá em Juiz de Fora, e que vocês, principalmente, que filmaram, vocês sabem que depois eu vim na sequência, mas vocês que estavam lá, mandem esses vídeos, que eles vão ser muito importantes para todos nós. Combinado, gente? Combinado? Combinado? Então é isso aí. Muito obrigado pelo carinho, pelo apoio de sempre que vocês têm dado para o nosso trabalho, para o trabalho do Jair, e eu espero que a gente esteja também dando a nossa contribuição para mudar o Brasil, mudar o Brasil de verdade. Manda teu vídeo, manda tua foto, que a gente quer cruzar essas informações para ter certeza do que aconteceu lá. Compartilha e manda para o seu amigo. Um abraço, gente. Boa noite. Tchau, gente.